7 Remédios naturais para a artrite nas mãos Os sintomas da artrite nas mãos podem ser tratados naturalmente, para melhorar a qualidade de vida e impedir que a dor afete as nossas atividades diárias. A artrite nas mãos é um problema de saúde muito doloroso, que se produz quando a cartilagem das articulações se desgasta e faz com que os ossos entrem em contato uns com os outros. As pessoas com artrite têm as suas articulações inflamadas, e, em muitos casos, a dor é tão intensa, que pode impedi-la de realizar as atividades do dia a dia com normalidade. Nossas mãos trabalham todos os dias, e, em ocasiões, as submetemos a muitos esforços que, com o passar do tempo, podem desencadear o desgaste da cartilagem. A boa notícia é que os sintomas da artrite nas mãos podem ser tratados naturalmente, para melhorar a qualidade de vida e impedir que a dor afete as nossas atividades diárias. Óleo de ricino para a artrite nas mãos Muitos não sabem que o óleo de ricino é um excelente aliado para reduzir a dor e a inflamação provocadas pela artrite nas mãos. Este ingrediente natural que tem múltiplas aplicações contém um ingrediente ativo chamado ácido ricinoleico, que lhe proporciona uma forte ação anti-inflamatória e analgésica, capaz de reduzir a dor e a inflamação. Recomenda-se uma massagem com óleo de ricino duas vezes ao dia. Outra opção para aproveitar as propriedades do óleo de ricino consiste em esquentar duas colheres deste óleo e misturá-lo com suco de laranja recém-espremido. Se consumir esta mistura em jejum durante duas semanas seguidas, ao final desse período você já notará resultados. Tenha cuidado para não se exceder no consumo de óleo de ricino, já que ele pode ter um efeito laxante. Sementes de feno grego Vários estudos determinaram que o óleo de feno grego tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, que podem reduzir a dor da artrite em questão de meses. O feno grego deve ser misturado a um copo de água e deixado de molho durante toda a noite. No dia seguinte, deve-se comer as sementes em jejum e jogar a água fora. Para obter resultados, consuma estas sementes durante dois meses seguidos. Cúrcuma Um dos remédios número 1, para aliviar todo tipo de dores relacionadas à artrite, é a cúrcuma, também conhecida como açafrão. Esta especiaria tem propriedades anti-inflamatórias, anti-sepíticas, antibacterianas e antioxidantes. Para aproveitar os seus benefícios, deve-se misturar uma colher de cúrcuma com um copo de leite e uma colher de mel. Se você for intolerante à lactose, também pode consumir com água. Azeite de oliva O azeite de oliva contém um componente ativo chamado oleocantal, que inibe a atividade das enzimas associadas à inflamação. As pessoas que incluem com frequência, o azeite de oliva na dieta tem menos chance de sofrer com artrite reumatoanide no futuro. Para reduzir a dor e a inflamação da artrite nas mãos, recomenda-se utilizar o azeite para fazer uma massagem suave. Para obter melhores resultados, misture o azeite com um pouco de óleo essencial de lavanda esquente. Mel e canela A combinação de mel e canela tem muitas propriedades para a saúde, e uma delas é reduzir a dor e a inflamação provocadas pela artrite. A canela tem qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, enquanto o mel conta com propriedades anticepíticas. Para aproveitar todos os seus benefícios, basta misturar uma colher e meia de canela com uma colher de mel. Consuma esta mistura em jejum, todos os dias, até notar a redução das dores. Sais de Epsom Os sais de Epsom também são remédio popular para o tratamento de qualquer tipo de dor relacionado à artrite. Estes sais relaxam as articulações afetadas, e proporcionam alívio para reduzir a dor, a inflamação e a rigidez. Neste caso, recomenda-se encher um recipiente com água quente e acrescentar duas xícaras deste sal. Depois, deixe as mãos de molho nessa mistura durante 20 minutos, e repita este tratamento, umas duas vezes por semana. Vinagre de maçã Um produto tão econômico, e comum como o vinagre de maçã, também pode ser muito útil no tratamento para aliviar a dor, e a inflamação provocadas pela artrite nas mãos. Neste caso, recomenda-se diluir uma colher de vinagre de maçã com um pouco de mel em um copo de água, e beber esta mistura todos os dias em jejum. Outra boa opção para aproveitar seus benefícios, consiste em misturar uma colher de chá, e meia de pimenta caiena em uma xícara de vinagre de maçã aquecido, e massagear as mãos com esta mistura. Deixe as mãos submersas durante 15 minutos, e depois enxague-as com a água morna. Música 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 Música